Seis pessoas foram presas numa operação contra uma quadrilha, suspeita de roubo a residências na capital paulista. O repórter Bruno Piscinato acompanha e traz agora as informações pra gente. Bom dia, Bruno! Bom dia, César! Desde as primeiras horas da manhã, a gente acompanha o trabalho da Polícia Civil nessa operação chamada de Domum, que acontece aqui no 30º DP, no bairro do Tatuapé. Várias equipes da Polícia Civil saíram pela manhã com seis mandados de prisão. Os seis mandados foram cumpridos, seis pessoas presas, cinco homens e uma mulher. Além disso, 11 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos pelos policiais civis. Essa quadrilha agia fazendo roubos a residências em bairros nobres, como Moema e também aqui no Tatuapé. Esses seis presos foram trazidos pra cá e chama atenção o modo que essa quadrilha agia. Eles chegavam a se fantasiar, usavam roupas de funcionários dos Correios, por exemplo, pra entrar nas residências. Se fantasiavam também de policiais civis, com roupas de polícia e até distintivos falsificados. Falsificavam também mandados de busca e apreensão pra conseguir entrar nas residências. Depois que eles entravam, essa quadrilha agia de forma bem violenta, de acordo com a Polícia Civil. Foram mais de três meses de investigação até chegar a esses criminosos. Os seis foram presos e trazidos aqui para o 30º DP. Voltamos agora ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Bruno. Um ótimo dia a você. Parabéns à Polícia Civil de São Paulo.